E uma área que também é de importância vital para a cidadania. Educação, cultura, desenvolvimento. Nós temos um professor entre nós, numa área muito importante. Um professor que não se preocupa apenas em dar o conhecimento intelectual, mas atingir também o físico. Lembrando, talvez juvenal, mente sana, incorpore santo. Não há possibilidade de termos efetivamente uma mente sadia, se não tivermos um corpo sadio. E o comendador, professor Terrosi, simboliza esta luta, esta batalha, não aqui e apenas no Brasil, mas ir radiando a partir de São Paulo para outros estados e para outros países. É autor de uma verdadeira coleção de livros. Leva o nome do nosso país e do seu trabalho a todos os cantos da terra. E no prosseguimento, passaremos ao órgão das insígnias superiores do Grão-Colar e Diploma da Ordem do Mérito Cruz-Goyemi. O Grão-Colar da Ordem do Mérito Cruz-Goyemi é a honraria superior da sociedade, criada pelo Decreto nº 52.890, de 1º de março de 1972, do Governo do Estado de São Paulo, e é conferido a personalidade de destaque. Com justificada satisfação, chamamos o ilustríssimo senhor, Comendador Terrosi, que já está à frente. Seguindo, sua promo perfeição modesta, o Comendador Terrosi, ao atender a solicitação de resumo de currículo do cerimonial da Sociedade Amigos da Cidade, enviou o que intitulou, histórico resumido em quatro linhas. Desta forma, Grão-Mestre da Ordem do Mérito das Índias Unidais, Conselheiro da Ordem dos Parlamentares do Brasil, Grande Oficial da Ordem dos Nobres Cavaleiros de São Paulo, Grão-Colar da Sociedade Brasileira de Heráldica Humanística, Professor Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis, e, de fato, a alta expressividade dessas referências bastaria para mostrar seus méritos. Importa, porém, acrescentar, tendo publicado seu primeiro livro, aos 25 anos de idade, hoje, o conjunto de sua obra se estende a bem mais de duas dezenas de livros com mais de um milhão de exemplares vendidos. Em perto de 50 anos como educador, mais de 5 mil pessoas foram, porém, formadas no segmento em que atua. Merecidos aplausos para o comenta, senhor, com todos. Obrigado. 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 Obrigado.